Olá pessoal, vamos começar com a nossa live sobre a síndrome da copiona, como é que a gente se torna autêntica, única, original são essas palavras de ordem que eu acho assim para a gente se destacar no mercado, sem ficar copiando deixa eu colocar aqui o título dessa aula, aqui fixar comentário hoje a live vai ser com a costureira empreendedora, oi Júlia, oi Cida, Soraya, vocês me escutam bem, tem eco eu estou com essa, acho que vou ter que abrir um pouquinho a janela, porque esse eco aqui é ruim, a sala é muito grande e aí às vezes dá um eco, ninja cruela, isso aí, hoje vamos acabar, estou louca para pegar aquele meu moletom ali, meu conjunto e ver ele pronto aqui a Bruna chegou, deixa eu colocar a minha convidada vocês estão escutando bem? Tá ótimo Miguel! Beijo! Aline, Corrêa, Luísa Oi Bruna! Oi, tudo bem? Eba! E aí, vamos falar sobre cópias? Vamos, eu vi que ontem de novo você voltou a ser copiada Para casar com a nossa live ainda aconteceu isso Foi só porque a gente tinha cancelado a outra e agora eles pensaram, vamos copiar a Elisa de novo que é para dar assunto para a live Guria, te apresenta primeiro Então, gente, meu nome é Bruna, mais conhecida no Instagram como Costureira Empreendedora Eu comecei no mundo da costura em 2018, mas eu abandonei a minha profissão, sou formada em economia Abandonei a minha profissão em 2019 para começar a empreender nesse mundo diferente E o projeto do Costureira Empreendedora, eu já tinha ideia há um tempo, mas eu só coloquei em prática quando começou a pandemia mesmo, que foi quando a gente deu aquela parada E acho que faz um ano, um ano e alguns meses, foi em junho, então faz um ano E aí começou, eu achei no começo que ninguém ia ter muita vontade de aprender essas coisas Mas me surpreendi, muita gente tem essas dúvidas Eu no meu Instagram falo mais sobre como usar o Instagram para vender as suas costuras Como divulgar, como mostrar o valor das suas peças Esse é mais o meu foco Já sigam Deem uma olhadinha aí, tem até um desafio aberto Eu abri um desafio gratuito que eu vou fazer para dar umas melhoradas nos Instagrams por aí Então quem tiver a vontade de participar, fiquem à vontade E entrei nesse mundo, pensei Ah, acho que ninguém dá muita bola para isso Mas vou falar igual, porque pandemia, não tenho muito o que fazer E deu certo, estou aqui agora E estou aqui para falar com a Elisa sobre uma coisa que acontece muito com as minhas alunas Elas reclamam bastante que elas são copiadas E quando eu vi que a Elisa estava passando por isso, eu pensei Bom, acho que a pessoa certa para a gente conversar sobre isso é a Elisa Então hoje a gente vai passar aqui para as gurias Ensinamentos para elas aprenderem Não é aprenderem, porque eu acho que todo mundo aprende a ser original Só que a gente esquece Mas é para elas terem recursos para serem originais E para serem as copiadoras e não as que copiam Aliás É, para serem as copiadas As copiadas, não as copiadoras Ah, é isso aí Mas é, é isso aí E acho que, né, eu não sei como exatamente por onde você quer começar Mas acho que a gente poderia te explicar primeiro a diferença entre inspiração e plágio Que é aquilo que nós estávamos conversando ontem Acho ótimo Então, porque assim, muitas, a Elisa falou que também Muitas alunas dela falam isso e tal Que as pessoas têm, hoje em dia, acho que por essa Por a quantidade de pessoas que são copiadas E muita gente falando, nossa, foi copiada aqui, foi copiada ali Às vezes as pessoas ficam com medo Meu Deus, será que eu estou copiando? Ou vou referenciar tudo o que eu estou fazendo? Então, se a Elisa tem uma garrafa roxa E eu tenho também, eu vou dizer Olha, essa garrafa roxa aqui é por causa da Elisa, hein? E não tem essa necessidade Tem o que é inspiração e o que é plágio, né? Então, a inspiração, ela vem mais de onde você busca as suas referências Não é a cópia e cola Não é você pegar, dar Ctrl-C, Ctrl-V É você ler um livro, você captou ele como referência Eu vejo muita gente que usa Pinterest para ter ideia de peça, por exemplo Não quer dizer que você está copiando aquela pessoa Você pegou uma inspiração, né? E a cópia, o plágio mesmo É o Ctrl-C, Ctrl-V É você usar o vídeo ali, no caso da Elisa É você usar o mesmo vídeo dela Com a tua voz Tem muitas pessoas que é com o próprio rosto da pessoa E as outras páginas vão lá e usam descaradamente Fingindo que aquele conteúdo é seu Na época é muito importante isso É fingir que o conteúdo é seu Acho que essa é a pior parte, né? Porque, às vezes, compartilhar, colocar ali o teu arroba Acaba te ajudando a divulgar o seu trabalho Mas quando a pessoa usa o seu vídeo Coloca o nome dela lá, bem bonito E, às vezes, até vende algo usando o teu conteúdo Aí não tem Aí é plágio, aí é cópia E aí pode até dar processo, dar multa e tudo mais Exatamente Inclusive, não é aquela coisa assim Quando eu fiz esse vídeo da jaqueta Eu não sou a criadora daquela técnica Eu não sou Eu aprendi Alguém me falou Ah, se tu descascar Não me lembro quem que me falou Não me lembro E eu pensei Vou testar Fui lá Me dei o trabalho Passei uma semana descascando aquela naba Depois mais outra semana editando Sabe? Fazendo, não sei o que Fiz a dublagem ali com a minha voz Não sei o que Não, a dublagem não Coloquei ali a narrativa com a minha voz Então, eu sou detentora daquele vídeo É óbvio que tu não Se tu vai gravar um vídeo ensinando a costurar Tu não precisa falar Este vídeo foi inspirado na professora Elisa Não! Tu pode fazer o teu vídeo Às vezes eu vejo as gurias querem me marcar Porque aprenderam a fazer uma bainha comigo Não, gurias Vocês não precisam Pode marcar em questão de agradecimento Mas eu não sou a criadora da técnica de costura Isso não Isso que eu quero deixar claro Gente que Que eu fui solicitar os créditos E aí a mulher falou assim Ai, mas essa técnica aí já existe Já vi em outros locais Eu disse Sim! Não tô dizendo O problema não é técnica É, mas você está usando o meu vídeo Tu quer aplicar a técnica? Faz o teu vídeo então Arruma uma jaqueta aí Descasca Dá teus pulos, né? Mas Vai pegar o vídeo da outra pessoa Exato Exato E eu tenho Eu passei por uma Eu, né? Eu era aluna de uma De uma menina Que ela O que aconteceu com ela? Ela tinha feito um curso Não me lembro do que que era Tipo um mini curso de alguma coisa assim E Aí uma pessoa foi lá Comprou o curso dela Olhou exatamente tudo o que ela falou no curso E reproduziu exatamente tudo Assim, ó Escrita É como se ela tivesse pego um roteiro E reproduzido exatamente E aí, né? Ela foi contando Deu todo aquele processo De direitos autorais e tal Porque também tem isso Não adianta você pegar Por exemplo Uma aula da Elisa Que ela está ensinando Sei lá Alguma coisa Que realmente foi ela Que fez aquele conteúdo Aquele roteiro E você ir lá Escrever Tudo o que a Elisa falou Vou lá e vou gravar Igualzinho O que ela falou Com as mesmas falas Com os mesmos termos Aí também não dá, né? Então isso já aconteceu comigo Com uma pessoa Aqui no Instagram Quando eu comecei esse projeto Eu já estava há muito tempo Chamando ele de Costureira Empreendedora Só que o nome O meu arroba Era como eu costuro Que é o nome do meu canal Antigo de costura E aí eu comecei a usar Costureira Empreendedora E tal E antes de Era como se fosse O projeto dentro do canal Um projeto diferenciado E eu comecei a usar E antes de eu começar Eu olhei assim Uma lista de canais de costura Porque eu pensei Eu vou arrumar um nome Que não seja parecido Com o de ninguém Porque eu não quero Arrumar problema Nem para essa pessoa Nem para mim Cara, eu olhei assim Eu faço uns 30 canais Que tinham a ver com costura E artesanato E eu li no canal Dessa pessoa também E não tinha nada E eu comecei a fazer O conteúdo tipo assim Maio De Não, junho De 2020 Beleza Fui, cara Fui e tal Fiz dois meses De conteúdo live Todas as semanas E tal Ia lançar o meu primeiro curso Sobre esse assunto Aí uma semana Antes de lançar Apareceu aquela pessoa Me seguindo Costureira Empreendedora Eu falei O quê? Foi olhar quem era Eu falei Mas eu olhei O canal dessa pessoa Não tinha nada Eu fui olhar A pessoa Tinha começado Tipo, um pouquinho Depois de mim Usando o nome Costureira Empreendedora Lançou um curso Antes de mim De Costureira Empreendedora E eu fiquei assim Meu Deus Sabe? Aí eu Na época O que que eu fiz? Eu fui atrás Para saber Se eu podia Né? Falar com essa pessoa Ou se eu podia Dizer Olha esse Né? Eu que estou usando esse nome E aí até uma advogada Me disse assim Olha, você tem o registro Desse nome? Eu falei Não, não tenho o registro Então é difícil Você chegar lá Para ela e dizer Assim, olha Né? Sim Aí na época O que eu fiz? Ah, eu vou trocar o nome Troquei o nome E segui Porque eu não Eu tive que Eu abri mão Da disputa Por questão Pessoal minha Assim, tipo Ah, eu não quero Me incomodar com isso agora Sabe? Mas também São coisas que acontecem É O plágio também vem De você copiar um nome Exato De você copiar uma técnica De você copiar Um design Uma logo Uma coisa nesse sentido Então A cópia Ela é de várias formas Por isso que é importante A gente se informar Sobre isso Porque às vezes Também a gente está fazendo Sem saber, né? O mundo do jeito Que ele é Pode ser que uma pessoa Lá do outro lugar Olhou e teve a mesma ideia Que vocês Não é impossível De acontecer, né? Acontece muito Acontece muito É Eu sempre digo Foi uma amiga minha Que não é essa As ideias Elas estão claras Igual ondas de rádio Às vezes Tu esticou A tua antena Pegou E aí Outra pessoa Lá na China Também esticou E pegou E as duas Tiveram a mesma ideia Só que eu acho Que a forma Que tu vai colocar Isso pro mundo Sempre vai ser diferente Porque é impossível Colocar igual A Cris Lara Tá falando aqui Tive uma aluna Que usou todo O meu conteúdo Em uma escola Absurdamente idêntico Só tirou o meu nome Da apostila E colocou Da outra escola Não Daí é sacanagem É sacanagem demais Não tem condição Não E são coisas assim Igual tu falou Quando Porque as pessoas Conseguem observar Quando são duas pessoas Diferentes Porque usa termo Diferente O jeito De falar Às vezes É diferente Tu vê que aquelas pessoas Abordam O mesmo tema Mas de jeitos diferentes E aí ok Até vai entrar depois No que a gente vai falar Sobre a autenticidade Agora Quando você começa a ver Que a pessoa Usa às vezes O mesmo bordão A mesma frase de efeito Ah Daí não tem Daí não tem o que nem falar Pelo amor de Deus Que nem Que nem aconteceu comigo Eu tenho a semana Viver da costura E aí veio A jornada Viver da costura Sim É uma jornada online Um curso gratuito Para o mesmo nicho O mesmo tipo de pessoas Então assim Hello Pois é Eu Sempre quando eu vou começar Ou vou dar um nome Para alguma coisa Cara Eu pesquiso demais Porque eu tenho muito E às vezes fazer isso Sem querer Você trocar Um nome E tal Mas eu pesquiso muito Porque eu acho Para mim Na minha opinião Que é um desrespeito Com essa pessoa Porque tipo Se eu vou aqui Eu aqui no meu perfil Vou lançar Semana da Como é que é? O nome do teu? Viver da costura Semana viver de costura Eu vou lá e lanço também A jornada Desafio viver da costura Cara Eu acho Sendo que eu te conheço Eu sei o teu trabalho Eu acho Uma falta de educação Contigo Entende? Porque Pega mal Pega mal Para a pessoa Que copiou Porque o público Já sabe Porque a hora Que a pessoa Bater o olho Ela vai saber Viver de costura Mas isso aqui É bem liso Essa pessoa Sabe? E o mundo Da costura Na internet Ele é isso aqui Ele não é tão grande Assim Então as pessoas Elas têm Contato Com diversas E olham E dizem assim Ah, essa pessoa Aqui E aquela lá Tá copiando Porque eu conheço Aquela lá Antes Outra coisa Bruna Que eu acho Muito importante Fazer essa pesquisa Que tu tá se dando Porque Te evita A dica Lá no futuro Porque já pensou Gurias Presta atenção nisso Daqui a pouco Você Bota o nome lá E aí fica conhecido Meu Instagram Tá conhecido A minha marca Gastei em papelaria Logo Imprimi cartão E não sei o que Aí Tu quer registrar Daqui a um tempo E o registro Já existe Tu é obrigada O pior A pessoa Detentora Desse registro Entra em contato Contigo E aí Tu tem que E isso já Me aconteceu Eu tive que Com ação Porque tinha Uma pessoa Aqui em Porto Alegre Usando o logo Da Estilizou No seu Ajeito De costura Ela copiou De uma loja Os cartazes Da Estilizou Ficavam com tudo Que é loja De tecido Aqui na cidade Eu era amiga Só dos donos De loja E aí É muito fácil Tu vai lá Bate uma foto Pede pra alguém Vetorizar E aí Sabe Acaba que Ai Vou botar na minha Então assim Eu tive O meu advogado Entrou em contato Com ela Ela teve que tirar Tudo de circulação Ela tinha faixa Ela tinha tudo 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 Olha o gasto Que ela teve Mas ninguém mandou Copiar Sabe Não Aliás Deve ter pesquisado Ela não fazia Uma pesquisa antes Porque precisa Tu tem Uma pesquisa Sim E teve um caso Eu que acompanho Bastante essas coisas Essas páginas De marketing Empreendedorismo E tal Teve um caso De uma menina Que ela tinha Ela No início da pandemia Ela começou a vender Doce E ela Eu não lembro o nome Mas ela usou Um nome E tal E não pesquisou Nada E o negócio De doce dela Começou a crescer Muito Muito Acho que ela era De São Paulo Alguma coisa Assim Começou a crescer Muito Ela tinha uma página Com muitos seguidores E aí Veio uma Outra Marca Com o mesmo nome Dela Que era de uma cidade Bem pequenininha A marca não tinha Muito reconhecimento E falou assim Olha Essa marca é minha Esse nome é meu Você vai ter que retirar E aí As pessoas até Meio que ficaram Revoltadas Com a marca Dizendo Deixa ela usar E tal Mas não é Entendeu Ela não fez A pesquisa antes E ela teve Que trocar tudo Trocar Arroba Trocar As embalagens Dela Assim Foi Uma É um prejuízo Você tem um prejuízo Por não ter pesquisado E hoje em dia Pesquisar E no INPI Não é difícil É bem tranquilo De você fazer a busca Você consegue Pesquisar Por nome Por logo Tem vários jeitos Assim Então Se você Você A pessoa que está aqui Assistindo Você tem a intenção De ter realmente Uma marca grande Que é ser estabelecida Que é ser conhecida Especialista No trabalho Que você faz O mínimo Que você pode fazer É fazer essa pesquisa Para você não se incomodar No futuro É É um investimento Para o futuro Para você não se incomodar E Quanto antes Vocês puderem Fazer registro De marca Também Melhor Não é uma coisa Barata Mas quanto antes Vocês puderem Fazer esse investimento Melhor Para se proteger Também Se proteger Dessas coisas Que a Elisa falou De uma pessoa Que pega Tua logo Que pega Copia exatamente As suas coisas Copia seu nome Exemplos Caso dessa menina Ela teve mais reconhecimento Do que aquela outra marca Que tinha o registro Imagina você tem Uma marca ali Na tua cidade Aí uma pessoa Começa a fazer sucesso Com o teu nome Sim Num centro Enorme Igual São Paulo Ou se começa A fazer Insucesso Com o teu nome É Pior ainda Pior ainda Foi o que me aconteceu Quando minha amiga Me ligou Ela falou assim Aí ele se divisou Vai dar aula Nessa rua Aqui em Porto Alegre Mas assim Meio fundo de quintal Estava numa faixa Faixa Aquelas faixas De vestibular Sabe De parabéns Não sei o que Aí eu falei Tá bom Ela falou Tem o teu logo aqui Eu pelo amor Que queimação Aí eu fui lá Correndo Falei com meu advogado E aí conseguimos Tomar as medidas Judiciais Na hora Ainda bem Naquela semana Deu tudo certo Mas Tá Agora Gurias Vamos entrar agora Bruna Vamos Fica a melhor parte Os ensinamentos Vamos lá Para a melhor parte Agora aqui Eu quero que tu Eu quero não Se tu quiser Encaminha essa live Clica no aviãozinho Aqui embaixo Tem um balãozinho Tem um aviãozinho Clica no aviãozinho Encaminha para Cinco amigas Que tu acha assim Que vão aproveitar muito Esses ensinamentos Porque Tanto a Bruna Quanto eu Vamos dar coisas Agora Que estão Nos nossos cursos pagos Né Bruna? Isso Isso aí É Então Aproveita Anota Porque depois É só Só na parte paga Olha só Tem uma aqui Que falou A Mônica Disse Eu mudei minha logo E não tinha nada igual Porque foi minha sobrinha Que deu o nome Como faço para registrar? Tu tem que ir no site Do INPI Mônica Mas também tem lá Eu falei tudo isso Lá no curso Tu é minha aluna Olha lá Tá? Que mais? Que eu tinha visto aqui Uma outra Aconteceu comigo Alguém visitou Minha página Curtiu todas as fotos Fiquei muito feliz Uma semana depois Começou a fazer O mesmo trabalho Usando as mesmas frases Confesso que fiquei frustrada Que raiz Essa pessoa Essa pessoa também Não é muito inteligente Né? Porque ela foi Curtiu todas as tuas coisas Ficasse quieta, né? Tipo É Ia ter menos chance De você descobrir Né? Mas acontece Bom Então vamos lá Temos três ensinamentos Da tua parte Né, Bruna? E aí Eu vou ensinando E rodar pitacos Pode ser? Pitaco não Eu vou ensinando Ai que horror Olha Olha Vamos lá Então, gente Nesse mundo Que a gente está Como a Elisa falou antes Às vezes tu Puxa a tua anteninha De um lugar ali Uma ideia Da outra É normal Que às vezes As coisas fiquem parecidas Por quê? Porque a gente vive Quase num mundo Onde as pessoas Têm as mesmas referências Assistem os mesmos Né? Às vezes assiste uma blogueira Lá de um lado Lê um livro aqui E tal Faz o mesmo curso Tem isso também Mas como que a gente faz Para se destacar? Como que eu, Bruna Consigo mostrar o meu trabalho Sem parecer mais uma Mais uma costureira Que tem um ateliê de concerto Mais uma costureira Que tem um ateliê de moda Sob medida O que que muda De uma pessoa para outra? E o que muda De uma pessoa para outra É exatamente a pessoa Tá? Vocês estão vendo aqui A Elisa Ela costura Eu também costuro Mas nós somos duas pessoas diferentes Dá para ver No nosso visual Em tudo Né? No perfil No jeito de falar No sotaque Na personalidade da Elisa Na minha personalidade Então o primeiro item Que a gente trouxe aqui É exatamente o do autoconhecimento Por quê? Quando você consegue Se conhecer de verdade Saber quem é você Quais são os seus jeitos As suas manias Os seus defeitos As suas qualidades Que isso a Elisa vai falar depois Você consegue Encontrar Exatamente Quem é você? O que que eu posso colocar De mim aqui nesse conteúdo? Então Podem existir Mil vestidos De festa Mas o que que você Que está aí assistindo Pode colocar Da tua personalidade Para produzir A peça que você faz Para criar O conteúdo Que você quer criar Para mostrar O seu trabalho Do seu jeito E eu gosto E eu gosto de dar Uns exemplos Assim Porque eu Sempre fui Arretraída Eu Na faculdade O professor falava Comigo Eu parecia uma tartaruga Entrando no casulo Eu tinha uma vergonha De falar em público No meu TCC Eu quase tive Um ataque do coração Porque eu estava Muito ansiosa De ter que falar Em uma sala Cheia de pessoas Eu odiava Falar em público Eu não aparecia em câmera Eu não gostava De tirar foto Não era essa pessoa Aqui que vocês estão vendo Mas como que eu Me tornei isso? Eu não me tornei Eu consigo aqui Falar Aqui na câmera Mas se o meu namorado Entrar aqui na porta Eu não consigo mais falar Eu continuo sendo Uma pessoa tímida E uma pessoa introvertida Normal Só que Aqui eu me sinto à vontade Porque eu estou falando De um assunto Que eu gosto Eu estou com pessoas Da minha área Que entendem O que eu estou falando É diferente De eu ir falar De costura lá No bar Entendeu? Ninguém vai entender O que eu estou falando Então Quando você se conhece Você consegue Ir liberando Esses seus lados Você consegue Mostrar o seu jeito O meu jeito De fazer um vestido O meu jeito De fazer uma necessaire O meu jeito De falar Então se você é uma pessoa Que é aquela pessoa Engraçadona Que você é alta astral Mostre isso Mostre isso Enquanto você estiver ali Fazendo o seu trabalho Mostre isso Porque isso é você Né? Na minha opinião Autoconhecimento Foi uma das coisas Que mais enriqueceu O meu trabalho Desde que eu saí Da empresa Que eu trabalhava Porque lá Eu não precisava Ter autoconhecimento Eu era paga Para fazer aquele serviço E deu E o empreendedorismo E o empreendedorismo É muito mais fácil Executado Do que tomar decisão Né? Sim E quando você tem Que tomar decisões Tem que criar coisas A partir de você Se você Se você não Não vai atrás De saber Quem você é O que você gosta Quais são As suas características De onde Vêm as suas referências Eu sou uma pessoa Que eu sou muito musical Eu sou muito artística Então pra mim Eu preciso Eu preciso de música Eu preciso de livro Eu preciso de série Eu preciso de filme Se eu não fizer isso Se eu só trabalhar aqui Só na costura Que o dia inteiro E não conseguir relacionar Isso com essas coisas Que eu amo Eu vou desanimar E eu vou querer desistir Porque não vai ser eu Então eu acho Que é exatamente isso Que a gente tem Que fazer esse esforço E é claro Que não é uma chavinha Que você vira Não é um estalar de dedos É um processo Você vai se conhecendo Vai entendendo Vai criando confiança Também de mostrar Esses seus latos Porque não é assim Não é Ai gente Vou aqui fazer piadinhas Pra vocês Porque eu amo Às vezes Não rola Às vezes Não consegue Mas pra mim Se a tua personalidade Não é de fazer piadinha Não faça Não adianta passar Tá todo mundo fazendo Dancinha Mas tem a ver contigo Tu vai te sentir bem fazendo Ou tu vai te sentir ridícula Sabe? Não faça Não faça Faça aquilo que tu gosta Então, gurias Anotem aí A primeira dica Pra ser original E única E autêntica E tudo Tudo de bom É autoconhecimento Tá? Dica da Bruna Coloca aí Autoconhecimento Agora eu vou entrar aqui Com um ensinamento Do que eu passo Lá no curso Porque é muito fácil Falar assim Ai, autoconhecimento Como fazer, né Bruna? E aí? É Eu acho que eu me conheço Ai, vou pra terapia Calma que a Ninja da Costura Agora vai te dar Um passo a passo Bem fácil E manda isso agora Manda live pras amigas Porque elas vão aproveitar também Clica aqui no aviãozinho Vamos chegar Sem pessoas assistindo Essa live hoje Vamos Olha só, gurias Quem é minha aluna Não precisa se preocupar Porque tem tudo lá Dentro do Ninja da Costura Primeira coisa Tu vai fazer uma lista Assim, ó Tu vai escrever Qualidades e defeitos E aí tu vai escrever Preenche Tudo, 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 tudo O que pode acontecer? Quem é muito autocrítica Quem é muito perfeccionista Quem tem baixa autoestima Pode ser que a parte de defeitos Fique maior Tá? É normal É isso Normal Quem tem uma autocrítica mais leve A parte de qualidades Vai ficar maior, tá? A minha parte de qualidades Fica bem maior Quando eu faço essa lista Mas é porque eu consegui já Relevar muitas coisas Dos meus defeitos E eu digo Ah, isso aqui não é defeito Isso aqui eu não vou dar bola E me faz super bem Aí Ajuda muito Ajuda É, porque a gente ficar olhando lá Meu Deus, eu sou feio Eu sou não sei o que Nossa, tu vai te afundar Cada vez mais O que a gente mais sabe É encontrar defeito E às vezes nem é defeito Às vezes não é um defeito Às vezes nem é defeito Aí, guria Ó, essa técnica Eu inventei assim Ó, não sei Não sei como é que foi Eu acho que uma aluna Tava falando Ah, eu não sei como é Botar minha personalidade Na minha marca Não sei o que E eu comecei a pensar Como é que eu fiz pra mim E eu fiz bem assim Então assim Transformei no método Aí tu vai colocar Tu vai olhar Depois de pronto Baixa ali a cabeça 15 minutos Escreve, escreve, escreve Escreve Tudo que tem a ver contigo Depois tu vai olhar Para essas palavras E vai pensar Na parte dos defeitos O que realmente é um defeito Será que isso aqui Ah, por exemplo Vou usar o meu exemplo Diziam que eu era muito espalhafatosa Estava na minha lista de defeitos Espalhafatosa Será que isso é defeito? Eu pensei Eu não Eu vou ressignificar Eu vou transformar essa palavra Numa outra palavra Que fique mais bonito Então O que os outros chamavam De espalhafatosa Eu chamo de autoastral E eu pensei Poxa É o que mais me dizem Que eu sou espalhafatosa Que eu chego chegando Que eu uso tudo ao mesmo tempo E uso o mesmo Eu tô de vermelho Cabelo roxo Brinco de crochê Colar de tesoura E ainda tenho um casaco Que é muito colorido Pensa A pessoa sai assim Igual um arco-íris Essa sou eu E o tênis é de oncinha, né? Comer Comer Eu fui muito criticada Por ser Ai, é que usa tudo ao mesmo tempo É que Parece uma palhaça Não sei o que Aí eu pensei assim, ó Mas eu gosto Eu sou divertida Se chamam de palhaça Eu chamo de alegre Alegre, divertida Eu sou assim E por quê? E se eu não quero mudar isso Que isso não é uma coisa assim Da minha personalidade Tipo assim Ai Estúpida Magou os outros Tá Isso eu acho que tem que mudar Mas assim É uma coisa que eu gosto De me vestir Tá, tudo bem Tu não gosta Não se vista Né? O que que eu fiz? Exatamente Trouxe tudo pra estilizou Trouxe isso pra minha marca A minha marca é assim Aliás, vamos fazer um tourzinho aqui A estilizou É essa empresa que vocês veem aqui Ela é toda colorida Sabe? Ela é tudo Há muito tempo Uma cadeira de cada cor Sabe? E é assim O que que eu vou fazer? E é justamente isso Que chama atenção Quando as pessoas Entram aqui E eu adoro E é isso que faz as pessoas Lembrarem de você também, né? Elas olham e batem o olho Isso aqui é a cara da Elisa Isso aqui é a Elisa Fazem Fazem mesmo Isso Então assim, ó As pessoas falam muito Ai, como tu é autêntica Como tu é autêntica Só que todo mundo é autêntica Só que A gente Ganha esse nome de autêntica Quando a gente começa a mostrar assim A minha marca é essa Minha marca entenda Minha marca pessoal Eu Sim Se tu é tímida Timidez não é um defeito Timidez é uma qualidade Ah, ela é na dela Troca Troca o tímida por na dela Retraída Mais quieta Qual é o problema de ser assim? Entende? Então faça essa lista, tá, gurias? Primeira coisa Escreva no papelzinho Então, como ser original e única Primeiro A dica da Bruna Autoconhecimento Forma de fazer isso Faça a listinha aqui, ó Dica da Ninja Qualidades, defeitos Escreve tudo Dez minutinhos, quinze Escreve, escreve, escreve E olha quais são as mais As evidências A que o público mais fala O que os teus amigos mais dizem Sabe? Nunca vão falar Os meus amigos nunca vão dizer assim Ah, Elisa Aquela Recatada Bela do ar Nunca Meus amigos falam Ah, aquela louca Aquela maluca Então tá Essa é a minha marca Vou assumir Assuma a gestão ativa Da tua marca Porque quando tu não Querendo ou não Tu já tem uma marca pessoal Rodando na praça Só que Assim, a marca pessoal É aquilo que os outros falam Quando tu não está Né? Tipo assim A Bruna Estava ali Quando tu sai da mesa É quando tu sai da mesa Encontrou as pessoas lá Numa mesa Num bar Aí ela conversou Com cinco, seis amigas Aí levanta Vai embora O que as pessoas vão falar Da Bruna É a marca que ela deixou É a marca pessoal Então, querendo ou não Tu já tem uma marca pessoal Circulando no mercado Só que tu precisa pegar E tomar a gestão dela Se tu tem uma marca aí Que estão falando Não tem como tu saber Às vezes quando a gente Não assume Que nem o meu exemplo Falavam Ah, isso parece atalto Que tá agargarhada Sim, eu dou Enquanto eu não bati no peito E assumi Eu sou essa É assim mesmo As pessoas ficavam Me criticando Dizendo É aquela que chega chegando Adoro achar uma atenção Igual comigo E aí? Qual é o problema? Então bata no peito Assuma E aí tu vai fazer a gestão Ativa dessa marca E transformar isso Numa qualidade Exatamente Porque, por exemplo Eu sou uma pessoa Eu sou muito desastrada Eu tropeço em tudo Eu bato em tudo Eu derrubo Eu quebro Eu não consigo mudar isso Eu tento cuidar Eu não consigo Por que que eu não posso Mostrar nos meus stories? Meu Deus, gente Olha só isso aqui Cara, são pequenas coisas Que às vezes Outra pessoa que tá do lado Ela pensa assim Nossa, eu sou assim também Ela se identifica com você Então provavelmente Deve ter muita gente Que olha pra Elisa E pensa Cara, eu sou assim também Eu gosto de me vestir assim E não tem problema nenhum Porque sou eu Sabe? E eu percebo muito Que acho que é um medo Eu vejo muito isso Nas mulheres Às vezes Porque a gente vive Naquele mundo Que tu sempre tem que fazer Alguma coisa pra alguém Ah, porque tu tem que ser A dona de casa Tu não pode Não pode ter o cabelo roxo Eu teve um tempo Que eu tinha meu cabelo rosa Não pode ter o cabelo rosa Não pode ter o cabelo roxo Não pode usar roupa assim Não pode ter tatuagem Não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Cara, a gente é Um mundo que tenta Colocar a gente Numa caixa o tempo inteiro Sabe? E se você for mais do mesmo Você não vai se destacar E pra você se destacar Você precisa Colocar algo seu Não adianta Ah, porque a Elisa É espalhafatosa Então eu vou Você também Vou fingir que eu sou também Entendeu? Não Tu não vai conseguir ser Só porque a Elisa é Ou só porque a Bruna é Ou só porque A blogueira Fitness lá é Então você precisa Você tem que encontrar Algo que seja seu E até uma dica De terapia Que eu já recebi É pedir pras pessoas Próximas, sabe? Como que você me enxerga? Como que você me enxerga? Você acha que eu sou Uma pessoa Não precisa sugerir Mas eu tenho Várias amigas minhas Que eu já perguntei Como que tu me enxerga? Qual a primeira coisa Que você pensa Assim, qualidade E defeito Quando você pensa em mim? E não tem nenhuma palavra Isso Ou duas Pode até perguntar Porque daí a pessoa Que é tua amiga Talvez ela queira Te botar pra cima Ela não vai falar o defeito Mas pode falar assim Me defina em duas palavras Um defeito E uma qualidade Exato Perguntem sem medo Porque assim Vocês vão aprender Muito com isso Muito sobre A marca que você deixa A tua marca pessoal E aí você vai poder analisar É assim que eu quero Que as pessoas me vejam? Porque tem isso também Será que é isso Que eu quero que as pessoas Me vejam desse jeito? Às vezes Não é Às vezes a tua marca pessoal Tá mostrando uma coisa Que você não quer mostrar No momento eu tô fazendo Um curso de consultoria De estilo Que eu vou atrás De aprender umas coisas Que não faz muito Talvez não faz muito sentido Mas eu vou E fala-se muito nisso Faz muito sentido Porque tu aprender isso Tu vai Tá, tu armazena lá Embora tu não precise usar Não queira ser consultora Mas daqui a pouco Tu vai criar um negócio E tu resgatou aquilo ali Que tu ouviu Há um ano atrás Sim É, e lá E se fala muito No se vestir E o que que você quer mostrar Para as pessoas Tu quer Ah, tu quer ser O teu estilo é mais elegante Tu quer ser mais elegante Então Mostra isso Não adianta você sair De calça de moletom Então se você quer Né, porque é isso É o que você quer mostrar Para as pessoas É como que Tu quer passar Para o público, né Exato Então Vai ser muito interessante Vocês fazerem esse exercício Para entenderem Como que as pessoas Estão te vendo E se é isso Que você quer Que elas realmente Enxerguem em você Às vezes elas veem em você Uma pessoa estressada E às vezes Tu não é estressada Às vezes tu Tu pensa Nossa, mas Eu não quero ser estressada Eu quero ser diferente Eu quero ser engraçada Eu quero Porque eu sou engraçada Mas eu não estou conseguindo Mostrar isso Para as pessoas Então Esse exercício Vai ser muito importante Para isso Isso E aí Podemos Essa primeira Só para fechar Tem essa coisa Da autenticidade Tem uma frase Anotem essa frase Essa frase Foi eu que criei Se vocês forem repostar Tem que botar lá Tem que me marcar Tem que botar a frase Vai, Elisa, avisou A cópia Ofusca a tua criatividade A cópia Ofusca a tua criatividade A partir do momento Que tu começa Só olhar para fora E não olhar para dentro Que é o que a Bruna Está falando Do autoconhecimento Eu começo A olhar O que a concorrente Está fazendo Mas agora A tendência No TikTok É fazer dancinha Mas então Fazer também O que aquela loja Fez Eu vou fazer igual Então agora Está na moda Usar amarelo Vou fazer amarelo Aí acabou Tu parou de criar E tu desprendeu Toda essa energia Criativa Olhando para fora Então essa é Outra coisa Que a gente Tem que abolir Isso de fazer dancinha Eu estou falando muito Porque volta e meia Me perguntam O que tu acha Essas dancinhas Do TikTok Eu odeio Eu também Não porque eu me sinto Ridícula dançando Porque eu não tenho Problema em dançar Inclusive eu já fiz Reels dançando Mas fazer a dancinha Que está todo mundo fazendo Com aquela mesma música Que fica na cabeça O dia inteiro Porque tu vê ela De todas as versões Eu acho ridículo Ridículo no sentido De copiar Ridículo no sentido De fazer Todo mundo fazendo Eu detesto Quando começam a falar Vamos fazer tal coisa Eu me reúno Às vezes A galera Que destiliza Vamos implementar Tal coisa Eu digo Isso ainda está todo mundo fazendo Não Não autorizo Não Não tem cabimento A Estilizou Que é uma empresa Assim tão única Ficar fazendo O que está todo mundo fazendo Só porque é tendência Não faço Não faço Eu acho ridículo copiar Exatamente Eu sou a pessoa das dublagens Eu amo Eu me divirto Eu dou risada Porque a dublagem Você consegue adequar ela Dependendo do nicho Que você está Às vezes a pessoa está falando ali O áudio Que está em alta Da dublagem Ele pode ser adequado Em um milhão de coisas Em um universo De possibilidades Então assim Eu gosto Porque eu acho engraçado Mas não fico lá também Caçando áudio Ai, qual que eu vou fazer? Cara, eu não fico fazendo isso Eu vou Ah, gostei disso aqui Isso aqui dei risada Vou conseguir adaptar Então é isso É você encontrar O que que você gosta Ah, eu não gosto De fazer rios Então não faça Se você não gostou De nenhum Não faça Vai fazer story Vai fazer post No feed Vai fazer o que você acha Que você gosta Né? Porque não Não dá pra você Se forçar A fazer uma coisa E achar que Ah, é porque Isso aqui tá em alta Eu vou bombar também O que é tão mais legal É a gente criar um rios do zero Né? Daqui a pouco Alguém vai usar aquele áudio É tão legal Isso Tu virou Uma criadora Né? Eu fui no cabeleireiro Esses tempos E ele é todo De fazer rios Né? E aí ele chegou e falou Vamos fazer rios Mostrando aqui Que eu venho E faço a tesoura E ele apareceu No meu cabelo Assim, tchau Com essa música E eu falei Tá, mas isso aí Já tá tão na moda Todo mundo faz isso, né? Tem aquele outro Que é One Two Three E aí O papelote no cabelo Depois do secador Eu falei Ah, não Eu não vou me emprestar A minha imagem Pra fazer isso aí Ele, ah, mas então Qual tendência A gente vai fazer? Eu falei Ah, nossa Nós vamos fazer A nossa tendência Eu chego no salão Toda feiosa Tu faz assim Com os tesouros Tchau, tchau, tchau Eu apareço linda Nós vamos criar o nosso Eu não quero fazer Coisa de tendência Aí ele, ah, então tá Mas é E às vezes Você tá ali Se privando De ser criativa E de fazer algo Que realmente Tem a ver com você E talvez Se você fizesse Você talvez Ia não iria mal Porque você Tá sendo você Entende? Então Às vezes tu fica ali Presa Na dancinha No rios Que tá em alta Porque as pessoas fazem Igual você falou Ah, porque é moda Fazer o processo Ali do cabelo Tem 500 mil pessoas Fazendo a mesma coisa Mas às vezes Se você vai lá E o cabeleireiro Resolve fazer uma coisa Diferente E ele começa A virar referência Para as pessoas Fazerem igual a ele Ele cresce Ele cresce muito mais Do que se ele copiasse A tendência de outra pessoa Exato Inclusive O meu áudio Esse do vídeo Da jaqueta Eu queria ter Foi muito Lá no TikTok Eu entrei Outro dia Eu me apavorei Teve gente Usando aquele áudio Para fazer Ah, descasca a cara Descasca a áudio A pessoa Fazia na mãe Descasca Depois passa tinta E ela pegava um pincel Assim Fazia na cara da mãe E foi meio engraçado Exato Então assim É que As pessoas É mais cômodo Se você for pensar É muito mais cômodo Você ir lá E copiar a tendência E fazer igual a tendência E é mais difícil Você Porque Pensa só Vocês acham que é fácil A gente ficar todo dia aqui Produzindo um conteúdo novo Uma ideia nova Uma peça nova Uma Sei lá Um assunto de live novo Uma aula nova Para um curso Para um YouTube Para uma coisa Não é fácil Porque você precisa Tirar daqui E colocar Para fora Então É muito mais cômodo Você simplesmente copiar Você olhar lá Ah, o perfil da Mariazinha Ela tem 10 mil seguidores E ela faz esse post aqui Eu vou lá Vou copiar o post dela Vou pôr no meu É mais fácil Do que você realmente Criar algo Né? Só que quando você Cria algo Mas Bruna Eu me sinto tão mal De fazer isso Tão mal De querer Quentar o negócio E fazer Tudo bem Eu acho Eu já fiz isso No sentido assim Eu achei muito legal Um post Era uma carta aberta A clientes Um post de uma loja E aí Era um recadinho Para os clientes Assim, né? Tipo assim Ah, então Não compre Não vem E eu achei aquilo Muito legal Aí Copiar Não é copiar Eu repostei Botei os créditos Beleza Isso é legal Isso aí Eu não acho Nossa Isso aí eu acho Tu tá divulgando Aquela ideia Da pessoa E isso aí Tem que ser propagado Mas Eu vou dar um negócio lá E querer fazer Vamos usar Esse lance Esse exemplo Dos meus dancinhos Eu me sinto tão mal De querer fazer Um negócio Que tá todo mundo fazendo Que é mais fácil Pra mim Criar um negócio Sim Porque também tem isso Agora a gente já tá Indo no assunto mesmo Quando você começa Às vezes Criar as primeiras coisas É muito difícil Porque você Talvez não tenha A referência ainda certa Você não sabe exatamente O que funciona Com a tua audiência Ou não Mas quando você Começa a criar Você começa a aprender Tem uma mulher Que eu sigo É Priscila Zilo O nome dela Ela fala sobre lançamentos E tal Tu conhece Mas ela falou uma vez Uma frase Que me chamou Muita atenção Que a gente Evolui no movimento A gente aprende O movimento Então não adianta Você achar Que você vai estar Sentada aí No sofá da sua casa E do nada Uma entidade divina Vai colocar uma ideia Na sua cabeça E você vai sair arrasando Você precisa começar Dar o primeiro passo O que que eu Hoje vou Sabe Eu sou ligada No que que eu posso fazer O que que eu posso criar Eu sou assim Hoje No começo eu sofria Porque no começo Mas depois Quando você começa É como se o teu cérebro Fosse pegando no tranco Sabe Ele vai E vai Quando tu vê Você tá olhando Pra uma coisa Você tem uma ideia Você sai de casa Você tem uma ideia Você vê uma coisa Aqui na TV Você tem uma ideia Porque o teu cérebro Ele vai se acostumando Também Treinou Exatamente Exatamente Eu não dou conta De fazer todo o conteúdo Que eu tenho Claro que eu não guardo Só aqui na cabeça Tem um aplicativo de ideia Organização lá Eu uso Trello Não sei se tu Eu também Também uso Trello E aí eu tenho um quadro Que eu coloco Posts Ideias pra fazer Pra gravar Coisa pra desenhar card E não sei o que E eu vou colocando Curião Eu não dou conta Por isso que eu faço Mais de um post por dia Às vezes eu faço Mais de três posts por dia Porque eu não dou conta De produzir tudo Que tem na minha cabeça Só de rios A gente tem cinco rios Pra gravar Eu e o paquete Mas a gente tem que pegar Uma hora Maquiado Final de semana Conta Exato Então assim É no movimento Você precisa dar Os primeiros passos Bem isso que eu tô dizendo Se você não começar Você não vai ter Isso Até eu vi que a Ali Colocou aqui Nossa, é meu sonho Você tem que dar O primeiro passo Chega a ser Eu acho às vezes Até errado A gente fala Você tem que Mas se você não der O primeiro passo Você não vai chegar Nesse nível Sabe? Você não vai chegar No nível de olhar As coisas E pensar assim Uau, eu posso Adaptar isso Pro que eu faço Eu posso adaptar Isso pro que eu faço Então Pra mim É isso que é a riqueza Assim Por isso que hoje Até Conversando com pessoas Do meu antigo trabalho Elas me falam Por que você não volta? Volta pra cá Vem trabalhar aqui Eu falo Cara, eu não consigo Eu saí de lá Faz dois anos Qual era? Foi? Eu Eu era formada Em economia Mas eu trabalhava Na universidade Aqui da minha cidade E eu Trabalhava direto Com sistemas do MEC Então eu trabalhava No sistema Do Ministério Da Educação O dia inteiro Era planilha E número E programação Essas coisas E hoje Pra mim parece que faz Uns 10 anos Que eu saí de lá Porque quando você Tá nesse mundo E criando E você aprende E você gosta Porque depois que você aprende Você começa a gostar mais Porque no começo É muito difícil, né? Cara A minha cabeça Não consegue ficar sem criar Não consegue ficar sem criar Eu tô aprendendo A tocar piano Só pra você ter uma ideia Tocando piano Eu percebi Que eu começo a ter ideia Começo a ter ideia Porque eu tô lá Tô tocando Fazendo uma coisa Que não tem nada a ver Com ateliê Mas aí eu começo a ter ideia Fico Meu Deus Eu podia fazer isso Podia fazer aquilo Eu paro Eu vou anotar Vou anotar Entendeu? Então É no movimento É fazendo É buscando essas coisas Pra vocês chegarem Num ponto que vocês Dizem assim Cara Que vocês vão dizer assim Cara Eu realmente Vou conseguir criar isso Vou colocar a mão na massa aqui Vou fazer isso Vou atrás disso Então pra mim Esse movimento Ele é muito importante É no movimento Não é esperando acontecer Porque ali costuras Tu falou ali Meu sonho Tu perguntou também Se o trelo é pago Eu uso a versão gratuita, tá? Eu também É bem fácil Eu Eu tinha Aquele Insta-stress Eu chamava assim Eu chegava no trabalho O que eu postava hoje? Meu Deus Eu passei Acho que um ano Dois Assim E agora O que eu posto? Só que Ficou automático A criação Ficou automática E isso A gente começa depois Dissipar em todas as áreas Né? Vídeo de YouTube Eu ficava O que eu vou gravar No próximo mês Hoje Me falta tempo Pra gravar tudo Que eu tenho de ideia Me falta De verdade E tudo é assim Né? Até estratégias Ações Pra implementar na empresa Isso é muito bom Por quê? E quando E quando você coloca Porque às vezes Tu pensa assim Ah, mas é que O nicho tá saturado Ah, porque já tem Muita gente trabalhando Nessa área Não vai ter Cara, quando você coloca Você A tua personalidade Nas coisas Não tem limite Você pode fazer Quarenta Produtos Você vai fazer Quarenta produtos diferentes Você consegue ter Quarenta ideias diferentes E As pessoas vão É importante Que você coloque Isso Os seus jeitos As suas personalidades Os seus defeitos Entre aspas Se você quiser colocar Porque aquilo ali Vai ser a sua marca As pessoas vão olhar E vão lembrar de você Aquilo ali É o ateliê da fulana Que faz Eu só confio nela E é ela E é isso Então tem que Não tem nicho Saturado Pra quem é boa Não Não tem nicho Saturado Pra quem é boa Como a gente vê Toda hora Me perguntam Ai, não tem costureira Pra indicar A minha Não entrega No prazo Então assim Tu é boa Tem profissionalismo Vai chover Clientes Vai chover Clientes Não vai Certeza que não vai Faltar Porque Do mesmo jeito Que às vezes O nicho é saturado Eu vejo isso das minhas Eu tenho muita aluna Que trabalha Com Produtos ligados A maternidade Ou modo infantil E elas falam Ah, é porque Muita gente trabalhando Nessa área Sim É muita gente Trabalhando nessa área Mas tem tanto espaço Tem tanto espaço Gente, eu conheço No mínimo Três mulheres Que estão grávidas Entende? Então tem muito espaço Pra você Só que você precisa Fazer o seu trabalho Bem feito E às vezes ainda Vem gênios, né? É Então assim Você precisa fazer O seu trabalho Bem feito E você precisa Ter a sua identidade Se você for só Mais uma No meio da multidão Aí realmente Talvez o nicho Esteja saturado Porque Aí é muita gente Mesmo, né? Mas quando vocês Conseguem colocar Aqueles pedacinhos Da sua personalidade No seu trabalho Não tem erro Não tem erro Porque as pessoas Vão te reconhecer Vamos pro próximo tópico? Vamos O próximo tópico Já dá pra emendar Talvez nisso que eu tô falando Que é público, né? Que é entender Entender pra quem Que você tá falando Não adianta você querer Falar de churrasco Pra vegano Não adianta você querer Falar de maternidade Pra uma mulher Que Da minha idade Que eu ainda não tenho filho É Eu posso até Já Legal e tal Mas eu não vou Me identificar Completamente com aquilo Porque eu não passei por aquilo Eu não tenho essa experiência Então às vezes A gente tenta agradar Todo mundo E a gente não consegue Agradar ninguém Com certeza Devem ter pessoas Que não se identificam Com o meu jeito Que não se identificam Com o jeito da Elisa Mas se identificam Com o jeito De outros costureiros E tá tudo bem Não tem problema nenhum Tem lugar pra todo mundo Só que você precisa entender Quem é seu público? Quem é a galera Que você conversa Que te entende? Quem é aquele Aquela pessoa Aquele público ideal Que vai olhar E vai Cara Eu gosto dessa pessoa Por causa disso Ou eu compro Dessa pessoa Por causa disso Por causa disso Por causa disso Então Saber Pra quem Você tá falando Saber Quem são as pessoas Que se identificam Com você Na minha opinião É muito essencial Porque senão Você fica pulando De galho em galho Ah Porque eu tentei Ser a engraçadona Mas eu não sou A engraçadona Daí não deu certo Aí agora eu vou pular Com o galho Da Sei lá Da Não sei Da destrambelhada Mas eu também Não sou Daí eu tentei fingir Uma coisa que eu não sou Eu vou pular Pro pessoal Que faz a dancinha Mas eu também Não gosto De fazer a dancinha Então também Não dá certo O trabalho que dá Bruna É muito Mais fácil Tu ser A tua personalidade Se vista De você Isso aí Se vista de você Melhor frase Pode colocar o nome Da Elisa Também nessa frase Porque é isso Dá mais trabalho Você querer fazer O contrário Dá trabalho Acho que muito trabalho Na minha opinião Interno Porque Hoje pra mim Eu não cogito Mais fazer algo Que não tem a ver Comigo Eu não cogito isso Se eu sinto Que eu não tô cabendo Naquele lugar Aquele não é o meu lugar Eu não vou tentar Caber lá Não sou eu Sabe Então Entender Entender É isso Também Como eu sempre gosto De dizer Não é uma chavinha Porque as pessoas Gostam de vender Aqui na internet Como se tudo fosse Rápido Fácil E um estalar de dedos Você vai saber tudo Sobre tudo E não é É um processo Você vai colocando Um pouco de si E vai vendo A resposta das pessoas Então por exemplo Eu tenho um desafio Interno Que eu faço Para as minhas alunas Do meu curso Que é Que são 15 dias Pequenas tarefas Assim Ah faz um post De tal jeito Faz um post De tal jeito E tal Para elas irem entendendo Como funciona E vendo o que Que elas preferem E todas me dizem assim Meu Deus Quando eu fiz Tem um post Que eu sempre Que eu sempre ensino Elas a fazer Que é o post Do Super simples É você Fazer tipo Um desafio Um ou dois Qual produto você prefere Esse ou esse E elas falam Meu Deus Todo mundo comenta As pessoas Eu consigo entender O que as pessoas Gostam mais Do meu ateliê E é uma coisa Tão simples E é desse jeito Que você vai entendendo É aos pouquinhos Ah eu vi Que as minhas alunas Elas As minhas clientes Elas são De um estilo Mais Despojado Opa Tô vendo que elas Gostam mais Desse tipo de roupa Ah não As minhas são mais elegantes Elas gostam mais Desse tipo de roupa Tu consegue Através dessas informações E entendendo As pessoas Que te seguem O que elas querem ver O que elas querem comprar É assim que a gente vai Entendendo Quem que é o nosso público São com essas Pequenas coisinhas Às vezes é uma enquete Uma caixinha de perguntas Eu ia dizer Que fazer enquete Regularmente Faço conhecer o público E também Olhar bastante o DM O direct Ver o que elas estão Perguntando É a melhor forma De te conhecer E eu digo até Porque Eu sempre O direct ali Eu digo Não quero que ninguém Cuide dessa parte Eu quero que Eu olho Pra eu conhecer A fundo Ali eu tô bem de perto Exato E eu até às vezes Porque como tem Algumas alunas minhas Que elas começaram Totalmente do zero E aí eu falo pra elas Bom Você tá começando do zero Não tem como a gente saber tudo A gente tem que ir engatinhando Até encontrar exatamente Quem são essas pessoas Que se identificam contigo E aí eu digo Olha Tá com Às vezes um perfil Com 50 100 seguidores Ah Para um tempo E dá uma olhadinha No perfil De quem te seguiu Sabe Não precisa stalkear A pessoa Atrás da vida dela Mas tipo assim Clica no perfil dela É homem É mulher Faixa etária Isso É faixa etária Às vezes nas fotos Você consegue ver Mais ou menos Como que essa pessoa Tá vestida Se você trabalha com roupa Né Você consegue ver Às vezes se é mãe Se não é mãe Se Sabe Se tem cachorro Se não tem cachorro Se não tem cachorro Pelo que a própria pessoa Escreve na bio Exato E não precisa olhar Todo mundo Mas para Cinco minutinhos Vou dar uma olhadinha Aqui agora Vai lá Dá uma olhadinha Beleza Isso aí Sabe Tu não precisa De muito São pequenos detalhes Que tu tem que ir Visão crítica Você tem a visão crítica De você olhar Para aquilo Não só para ficar Fofocando a vida alheia Mas olhar para aquilo E o pessoal Olha só Hoje Estou vendo aqui Que são mais mulheres Que estão me seguindo São meninas mais novas São sei lá 20 22 anos Não sei Tu consegue ver Mais ou menos Pelo rosto Então São pequenas coisinhas Que fazem a diferença Para você ir construindo Né Para você ir construindo E entender O que O que Vale a pena Eu postar Ou não Ou Será que esse tipo De produto Dá certo Com essa galera Se eu estou vendo Que quem me segue É uma galera nova Ou também tem uma questão Às vezes Você está querendo Atrair o público De mães Por exemplo Mas você está postando Umas coisas Que está atraindo Pessoas que não são mães E aí é a hora De você decidir E não adianta Querer vender Sorvete no Alasca Exatamente As pessoas não vão Comprar Então é o momento De você olhar também Se está alinhado Com o que você quer Se vale Ou Né Às vezes tu olha assim Tá Por que que tem Essa gente estranha Aqui me seguindo O que que essas pessoas Estão fazendo aqui Tem alguma coisa errada Elas estão vindo Por causa De um post Que eu fiz Que não é adequado Com o meu público Então eu tenho que Já os próximos posts Já tem que pensar nisso Né E é uma visão Que você vai construindo Aos pouquinhos Não é Não vira a chave Do nada Na minha opinião Tu vai construindo Aos pouquinhos Vai conhecendo aqui Tu olha E eu Pra mim Sempre dava muito certo Quando eu comecei Lá o perfil Do meu ateliê Que eu tinha Eu olhava assim Cara Eu vou fazer esse post E eu sei que essas pessoas Vão curtir Porque essas pessoas Vão se identificar com isso E dava certo Eu via Essas pessoas curtir Chega uma hora E tu começa a pegar o tino Né Exatamente E se eu via Poxa Essas pessoas Não interagiram com isso Então talvez Eu não tenha acertado Então beleza Não acertei É um teste É fase de testes É testar Não deu certo Show de bola Deixa ali o post O próximo eu mudo E tá tudo bem Né Não é o fim do mundo É só um post no Instagram Muito bem E o próximo É o último, né É O último até Talvez a gente Tava falando um pouquinho Dele no primeiro Do autoconhecimento Que acho que tem Bastante relação também Que é criar A partir Do seu olhar E não Do olhar do outro Então Não ficar Ah Porque a Elisa Faz desse jeito Eu vou fazer também Porque Eu sabe Que eu vi isso O meu namorado Ele tem um canal No YouTube também E ele tá fazendo Umas entrevistas Com outros YouTubers Pra falar Sobre a trajetória E tal E aí tem uma menina Aqui da minha cidade Chapecó Que ela tem um canal Bem grande de investimentos E ela contou Uma coisa muito interessante Que ficou na minha cabeça De um jeito Assim que agora Eu me lembrei Quando ela começou A fazer vídeos Lá no YouTube Né Não estamos nem falando De Instagram Mas ela ia Quando ela ia gravar Um vídeo Ela ia E assistia Outros YouTubers De finança também E aí ela gravou Os primeiros vídeos E quando a mãe dela Assistiu A mãe dela Falou assim Por que que você Tá falando Tão diferente Então ela falou Como assim Tava fazendo igual Porque Ela Não Eu tô fazendo Do jeito Que tem que ser feito Ela falou Não Não é você Aquela Você não é Assim Uau Olha Ela era toda Animadora Mas ela tava Falando de investimentos Sabe Então Combinava Mas ela copiava Ela se inspirava No jeito Da outra pessoa Falar E aí Não conectava Então Na minha opinião É muito isso Beleza A gente tem que ter referência Sim É muito difícil Hoje em dia Você criar algo Do zero Que não existe Que foi totalmente Você que fez Isso é muito difícil De acontecer Essa total inovação Mas a gente tem que cuidar Essas referências Para que elas Não se tornem Porque a gente Não se torne elas Então Se você não é uma pessoa Que fala Toda animada Não tente ser essa pessoa Faça Você pode olhar O conteúdo dela Pode pensar assim Cara Muito legal Eu vi que ela Falou sobre isso Eu vou mudar Vou fazer mais Do meu jeito Vou explicar Do meu jeito Vou aplicar O meu As minhas experiências As minhas opiniões Também Porque tem isso Às vezes Tu assiste o vídeo De alguém E aquela pessoa Traz uma experiência Mas você tem outra Ou uma opinião Diferente Às vezes As pessoas Pode ter gente Assistindo essa live Pensando Eu não Eu vou copiar sim E dane-se Não sei o que É uma opinião Se a pessoa quer copiar A gente não pode Obrigar ela Ela vai Vai lá E vai fazer E vai ter as consequências Mas Você precisa saber Diferenciar A referência Do que você é Para que você Não comece Criar coisas A partir Dos outros Ah Porque O pessoal Tá fazendo Dancinha no rio Eu vou fazer Ou porque A pessoa fala Numa entonação Eu vou falar A pessoa fala Uma gíria Eu vou falar A pessoa Às vezes tem um Eu vejo A Elisa tem um sotaque Bem forte em Porto Alegre Aqui no oeste Santa Catarina A gente também Tem um sotaque Bem forte Então É diferente Adianta eu querer Imitar uma pessoa Que é carioca Não sou eu Sabe Fica até ridículo Fica ridículo Para mim Porque as pessoas Mulheres assim Nossa senhora O que essa pessoa Tá tentando fazer E tá muito errado Sabe Então Entender a diferença Da referência E do que é você Até onde É um limite Até onde vem a referência A partir daqui É a Bruna Que vai assumir A Bruna que vai fazer A Bruna que vai criar E principalmente Eu acho Eu acredito Não ter vergonha Sabe Porque Eu poderia muito bem Ter vergonha Do jeito que eu falo Do meu jeito Do que eu sou Do que eu faço Eu poderia ter Eu aprendi Eu aprendi não Eu decidi não ter Porque as pessoas Não estão nem aí também Sabe As pessoas não vão perder Tempo delas Ah vou lá olhar O perfil do ateliê Da fulana Para criticar ela As pessoas não fazem E aí Às vezes Bruna As pessoas mudam O seu jeito De ser Porque falam Ai mas é que Se eu for assim Ninguém vai gostar Mas só que Sempre vai ter alguém Que não vai gostar Tem gente que vai Te criticar Porque tu é preta Tem gente que vai Te criticar Porque tu é branca Aceite isso Né É sempre assim Então Tem uma coisa Que eu tava conversando Com meu namorado E até eu vi Esses dias Que a Gisele postou Que é Que isso aconteceu comigo Acontece com meu namorado Talvez aconteça contigo Também Às vezes tu posta Um vídeo no Youtube De 15 minutos Tu postou o vídeo Agora Cara Dá um minuto Tu vai olhar Tem um dislike De alguém Cara Como que essa pessoa Deu um dislike Se ela nem assistiu Os 15 minutos Não tem como Ela sabe Por quê? Porque tem pessoa Que elas odeiam As outras Por hobby Elas sempre vão Não importa Elas vão dar o dislike Elas vão dizer Ah que Que cabelo feio Elas vão dizer Ah você tá gorda Ah você Cara E essas pessoas Elas vivem disso Então Não dá pra Se basear A sua vida No que essas pessoas falam Assim Não tem condição E sempre vai ter Sempre vai ter A pessoa que não vai gostar E eu costumo dizer Que acho que Pra uma pessoa Que não gosta Tem umas 10 Que gostam Porque pelo menos Pra mim Sempre foi assim Eu sempre recebi Muito mais carinho Muito mais amor Do que pessoas Não gostando Ou odiando Exato Então Você tem que focar Nas pessoas Que gostam Do seu trabalho Se você ficar focando Nas que não gostam Sabe Eu costumo olhar Ah é crítica É uma crítica Que eu posso melhorar Ok Tô vendo que a pessoa Tá só desabando O ódio aqui Nem vou olhar Porque não Não é o que O que vai me ajudar A continuar assim E hoje em dia Na internet O que mais tem Também é a pessoa Odiando as outras Odiando É A Alicostura Tá dizendo Minha filha Diz que parece um robô Acho que é quando grava Guria Eu também parecia Eu olho Ali Se tu tiver paciência De descer lá No meu YouTube Tu vai ver Eu falando assim Olá Hoje eu vou ensinar Para você Para você Eu nem falo você Que diabos Eu tinha que gravar Falando você Mas eu ficava Tão Robotizada E tentando Fazer bonito E não sei o que Aí quando é que a gente Começa a melhorar No movimento No movimento É coisa que tu falou Não é Não é Eu disse aqui O que Ó Agora é o seguinte Hoje eu vou te ensinar Né Falando assim Hoje eu vou te ensinar Não é nem ensinar O problema é que eu falava Todos os S e os R Das palavras Tem medo E aquilo também Hoje em dia Talvez Eu vejo Talvez As próximas gerações Elas já vão ser Mais acostumadas Com as câmeras Né Mas eu vejo Que a gente Não tinha esse costume Quando eu era criança Eu vi o celular Que existia Não tinha câmera Não existia essas coisas Entende? Câmera pra mim Era quando a minha mãe Tinha aquela Pra tirar foto Que tinha que revelar O filme Então Hoje em dia A primeira vez Que eu tive que Parar na frente Do meu celular E gravar um story Eu gravei Assim uns 50 Pra aproveitar uns 3 Então Porque A gente não tem Esse costume De ficar se filmando O tempo inteiro Né Agora Eu já vejo a minha sobrinha 10 anos Mas se ela puder Ela coloca uma GoPro Aqui Ela filma o dia inteiro dela Sabe Porque eles já são acostumados A nossa geração Ainda não tem Esse costume De filmar tudo Então É natural Que os primeiros vídeos Você fique ali Mais presa Assim Mas você vai se acostumando Eu pra mim O que ajudava muito No meu ateliê Eu gravava Um pouco Assim Às vezes um story Ou dois Mostrando o meu rosto E o resto Eu mostrava só falando E só as minhas mãos Isso me ajudou a melhorar O jeito de falar Sabe Porque aí eu me sentia Mais à vontade Quando eu tava mostrando O meu rosto Eu podia falar Sabe Tranquilamente E aí depois Quando eu vi Eu tava gravando Com o meu rosto E falando normal E aí foi Aí pegou no tranco Foi Então é Tu sabe, Bruna Que esse é um dos ensinamentos Que eu dou No meu curso Na aula De como perder a vergonha Pra gravar vídeos E aí um dos passos É esse Começa filmando ali As tuas mãos E tal E tu por trás Sim Porque aí você Você se acostuma Com a sua voz No celular A voz ali na câmera Que sai um pouquinho Diferente Então você se acostuma Aí depois Tu vai se acostumando Com o rosto No começo Eu pelo menos Hoje em dia Tem dias que sim Tem dias que não Depende muito De como eu tô Mas no começo Nossa Eu me arrumava todo Passava maquiagem Porque eu me sentia insegura Então aquela maquiagem Me ajudava A me sentir mais segura E se isso te ajuda Usa Usa a teu favor Se tu acha que precisa Se arrumar Se arruma um pouquinho Vai lá Grava uns dois Três Tal Então é Fazendo Fazendo aos pouquinhos No movimento Vocês vão Com certeza Vocês vão melhorar E Gente Também É Aqui Eu vejo E tenho visto cada vez mais Aqui no Instagram É como se As pessoas Elas estão sempre olhando Na vida do outro E tal E ai Porque o fulano faz assim Porque o fulano faz assado E as vezes as pessoas Esquecem assim Tipo Cara Faz aí no teu mundinho Se a pessoa gostou Ela vai te seguir Se ela não gostou Ou ela vai deixar de te seguir Ou ela nem vai te seguir E tá tudo bem Sabe Não é uma rejeição As pessoas não te odeiam Só não se identificaram Com o teu tipo Do mesmo jeito Que você Também não se identifica Com algumas pessoas Se a gente fosse seguir Todo mundo Não ia ter como Né Então Tirem um pouco Dessa carga Dos ombros de vocês Que Relaxem Não gostou Amiga Tchau Vai encontrar alguém Que você gosta Aqui Aqui eu sou assim Aqui o meu trabalho É assim que funciona Então eu Exatamente Porque ficar se adequando A cada cliente Dá um trabalho Demais E é isso também Não tem por que A gente passar por isso E é isso também Que as vezes Eu vejo Muitas das minhas alunas Falando Ai porque tem muita gente Que vem e pede Pergunta o preço Ou quer pagar mais barato Cara Isso é Você vai Com o tempo Quando você vai Se sentindo mais confortável Também Essas pessoas Param de fazer isso Tá Eu lembro No meu ateliê Ninguém pedia desconto Porque já A minha postura O jeito de falar Eu já deixava bem claro Que não ia rolar Entendeu Então Algumas pessoas No começo pediram A partir do momento Que elas viram Que eu não ia dar desconto Ou não ia ceder Só porque a costureira Da esquina Faz mais barato Então não Esse é meu trabalho O preço é esse E se você quer Ok Se você não quer Você procura outra Não tem problema nenhum Sabe Eu não vou morrer Porque aquela pessoa Não quis comprar de mim Então São pequenas coisinhas Que a gente vai Se posicionando Vai mostrando E aos poucos Quando você vê A tua audiência Já entendeu Elas já vão entrando E elas vão entendendo Quem você é O teu jeito E elas já sabem O limite É onde elas podem E onde elas não podem Falar Ou opinar Às vezes Em alguma coisa Muito bem O Mago Tentou demais De conteúdo Era isso, né Bruna? Uhum Eram essas três sugestões Vamos fazer um print Eu vou ativar aqui Os comentários Vão pensando nas perguntas Aí vocês façam um print Aí Printa lá E aqui ó Não coloca só um print Do tipo Aula com fulanas Não põe só assim Sabe por quê? Porque senão fica De novo tudo igual Coloca o que que tu aprendeu Na aula de hoje Os ensinamentos O que que Sabe? Assim tu vai compartilhando Esses ensinamentos Com a tua audiência Tu também acaba tendo Um Instagram Com conteúdo, né? E não só propaganda 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 Certo? Vocês vão ficar bem felizes Daqui a pouco eles ficam Ai, quero ver o que mais Sabe? Se quiser fazer vários Assim, ó Aprendi tal coisa Passo um, passo dois Faz um resuminho Até pra tu fixar E ensinar a tua audiência Isso é muito legal Exatamente Certo? Então tá Muito obrigada, Bruna Nossa, eu que agradeço Pelo convite Quando quiser falar mais De mais coisas É só me avisar Que eu vou sempre Marcaremos mais vezes Beleza, então Beijo Tchau pra todo mundo Beijo Tchau E até Até